Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Técnicas de Programação Avançada, nesta oferta do curso Tecnólogo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Meu nome é Cristina Clippo Dominicini. Sou formada em Engenharia de Computação pela UFIS e mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo. Possuo experiência de trabalho na iniciativa privada com empresas como Scopus Tecnologia, Ericsson, Microsoft e Alcatel-Lucent. E hoje sou professora efetiva do IFIS. Na disciplina de Técnicas de Programação Avançada, veremos novas formas de solução de problemas, utilizando estruturas de dados avançadas. Trataremos também de um problema clássico, mas não menos importante da computação, que é o ordenamento. Neste novo modelo, utilizaremos Java para ensinar o uso dessas estruturas em vez do tradicional C, com o uso intensivo de ponteiros. Com Java, as questões de referência serão abstraídas, focando-nos somente no problema a ser resolvido. Nossa disciplina terá duas provas, valendo 30 pontos cada, e uma série de trabalhos no Ava que totalizarão 40 pontos. Lembre-se que organização e constância farão com que seu estudo seja mais eficiente. Então, consulte regularmente sua agenda e não deixe a matéria acumular. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência deste esforço. Um forte abraço a todos vocês! Música